Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo, nesse vídeo vamos continuar aí o primeiro gameplay que a gente parou no seco porque acabou acabando aqui, acabou acabando, acabou o espaço celular e a gravação parou, nem deu para se despedir, então agora vamos continuar aqui da onde a gente parou para ver se a gente consegue gravar mais um pedacinho desse jogo aqui lançado recentemente pela SEGA, que é o SEGA Heroes. Então ele é um RPG misturado aqui com, eu não sei qual é o estilo de jogo dessas pedrinhas que você tem que combinar aqui, mas é um RPG misturado com isso aqui, aí o que tem que fazer? Eu tenho que combinar as pedrinhas aqui para que os meus jogadores atacam ali o oponente. Vamos lá, passamos a primeira leva aqui, ali a gente pode ver o Dr. Robotnik. E agora aqui achei, vai chegando uma hora que vai acabando aqui as combinações aqui. Vamos jogar o poder. Não via? Ô louco, o cara está cheio de míssil ali, mano. Rapaz do céu, vamos lá. O Dr. Eggman. O Dr. Eggman. Você completou mais uma, vamos para a recompensa. Desbloqueei aqui um Ativement. Um Aventureiro Iniciante. Tá bom. Já somos um Aventureiro Iniciante. Então vamos lá, mudou o cenário aqui. Aparecendo o cenário de Streets of Rage, eu acho, sei lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Ué, por que que eu mudei aqui? Nada disso, vamos matar primeiro aquele aí, fica mais fácil. Só falta a unha e a vida tá, só um tiquinho, foi pra fita, próxima etapa. E aí 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 Não vou continuar Com o Macaquinho Vai ser que esse não é estágio Que a gente já tinha passado antes E aí E aí E aí E aí E aí O papo de quem está lá, o índio, o candidato da faculdade, o comunista, chamava-se agora. O nosso deputado, ele estampou, chamava-se, corrigindo. O nosso deputado, ele estampou, foram espaçados. Ele tem mais uma deputada, qualquer prazer, que o nosso pessoal é que o maior. O nosso deputado. O nosso deputado, o nosso deputado, o cara é a fia, a pressa que ele fez, e essas estrelinhas que ele evita que o meu jogador ataca por três rodadas. Não, só tem dois. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, agora ficou bom aqui o negócio aqui. É a última. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer mesmo, a costa, descer, e volta ainda, por tempo, horário, e a frente, 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 a frente. A gente vai fazer mesmo, a frente, 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 a frente. Deixa eu mudar aqui Ah, não posso ir no outro Entendi agora Porque eu não posso ir no outro Mas enfim, vamos lá Ah, eu esqueci que o amarelinho Nossa, cara O amarelinho está imobilizado E as pedras amarelas É no macaquinho, então O amarelo voltou agora Então vamos lá Ganhamos Ganhamos Vamos lá Vamos para o próximo Bom, ao invés do macaquinho Vou pegar aqui o Golden Axe Machado Dourado Agora ele que é As gemas amarelas A polora de Nelson Há um Agora a noite E aí E aí Última rodadinha dessa fase Pra gente fechar o gameplay Vamos lá, vamos lá Aí sim Nossa, tá tudo no máximo aqui, cara Eu não tô gastando nenhum Vamos lá Como que eu não percebi isso Tá acabando novamente Porque agora deu pra gravar mais E é isso aí, pessoal Tá, fechamos então mais um gameplay hoje A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Um beijo do nego